Se for espreitado, não deve ceder Resiste ao pecado, até o vencer Sinto valoroso, com fé que Deus dá Fica o inimigo de te fugirá Não manches as vestes de risco ao amor Vá em brancas estrelas, sangue derramou Resiste ao pecado, com moralidade Jesus, que o vencerá Sem desanimar Só o que sofrerá Seja noite ou dia Que terás a alegria Em meu coração Se for espreitado Se for espreitado Para combater Deus, amor e potente Morre de valer A quem nos escalcinho Vitória dará Jamais o digno Nele o deixar Só o que sofrerá Só o que sofrerá Seja noite ou dia E terás a alegria Em meu coração Só o que sofrerá Só o que sofrerá Só o que sofrerá Seja noite ou dia E terás a alegria Em meu coração Amém